Mau 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 Concedo 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 Compreendo 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 Caminhar 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 Golpe 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 Server 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 Comprar 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 Anel 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 Perna 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 Ra 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 Mau 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 Concedo Comcedo Comcedo Compreendo Compreendo Amel Mundo Caminhar Comprar Comprar Anel Anel Perna Perna Ra Ra Serpente 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 Solgave 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 Sobrinho 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 A A A A Pintura 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 Pais 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 Frango 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 Gato 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 Lento 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 Peito 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 Serpente 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 Salgave 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 Sobrinho Sobrinho A A Pintura Pintura Pais Pais Frango Frango Gato Gato Lento Lento Peito Peito Exposição 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 Gritar 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 Barato 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 Professor 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 Pato 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 Mão 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 Dentista 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 Responda POPT POPT Azul 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 Exposição Exposição Gritar Gritar Barato Barato Professor Professor Pato Pato Mão Mão Dentista 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 Responda 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 POPT 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 Azul 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 CHOOTPE CHUTEIRAS 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 SÁNDUÍCHE Sanduíche 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 Legal 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 Escolher 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 Filho 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 Sentindo-me 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 Outono Utono 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 Ensinar 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 SOMENTE 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 Dizer Dizer Chuteiras Chuteiras Sanduíche Sanduíche Legal Legal Escolher Escolher Filho Filho Sentindo-me Sentindo-me Otono Otono Ensinar Ensinar Somente Somente Agora 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 Tia 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 Sozinho 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 Mat 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 Velozes 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 Dança 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 Pé 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 Régua 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 Cozinhar 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 Agora Agora Tia Tia Sozinho Sozinho Mate Mate Velozes Velozes Dança Dança Pé Pé Arrégua 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 Ambos Ambos Cozinhar Cozinhar Bolsa 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 Venha 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 Mesa 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 Elvo 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 Medicum Medicum Médico 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 Apagador 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 Trabalhos 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 11 11 11 11 11 11 11 Saltar 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 bolsa bolsa venha venha mesa mesa avô médico 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 lavar lavar apagador 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 trabalhos trabalhos onde onde saltar 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 desculpa 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 Porco Rato Jardins Lógico Comida Comida Suriso 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 Futebol Odium Odium Olho 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 Esperar 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 Desculpa Desculpa Porco Porco Rato Rato Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Futebol 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 Odium 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 Olho 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 Esperar 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 Pequeno 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 Clima 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 Olho O W 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 Sala de aula Sala de aula Com fome Com fome Com fome Com fome Antes 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 Obrigado 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 Preencher 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 Pequeno Pequeno Seco Seco Clima Clima Amarelo 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 Watt Watt Antes Sala Sala de aula Sala de aula Sala de aula Com fome Com fome Com fome Antes 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 Obrigado 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 Preencher Preencher Depois 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 D Depois D Depois D Castanho 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 Puxares 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Cantares Cantares Cantar Cantar Sentir 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 Mandares 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 Avô 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 Rocha 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 Lição 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 Depois D D Depois D Castanho 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 Puxares Puxares Para trás Para trás Para trás Cantar 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 Sentir 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 Mandar 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 Matar Adinة omnipot d irgendog presencial Lição Lição Sobrinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Desenhar 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 De volta De volta De volta De volta Em 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 Camisa 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 Usar 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 Vegetal 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 Chapéu 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 Flor 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 Sobrinha Sobrinha Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Desenhar 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 De volta De volta Em 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 Camisa 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 Usar Usar Vegetal Vegetal Chapéu 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 Flor 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 Joelho 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 Azidar 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 Faca 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 Ler 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 Virar 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 Bastante 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 Snorita 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 Preto 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 Verifica 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 Porta 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 Joelho Joelho Azidar 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 Faca Faca Ler Ler Hox Vila Virar Bastante Bastante Senhorita Senhorita Preto Preto Verifica Verifica Porta Porta Reposa 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 Volaebol 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 Elefante Elefante Tocar 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 Costeleta 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 Dedo 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 Cinzento Amor 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 Frio 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 Triste 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 Reposa Reposa Volaebol Volaebol Elefante Elefante Tocar Tocar Costeleta Costeleta Dedo 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 Cinzento Cinzento Amor Amor Frio 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 Triste Triste Pegaço 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 Estude. 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 Ausente. 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 Fácil. 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 Finum. 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 Viver. 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 Vai. 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 Corre. 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 Pensar. 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 Pegar. Pogar Transportar Transportar Estude Estude Ausente Ausente Fácil Fácil Fino Fino Viver Viver Vai Vai Corre Corre Pensar Pensar Gustar 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 Carne Brás 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 Toque Boca 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 Doente 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 Choro 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 Cor 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 Amiga 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 Vermelho 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 Gostar Gostar Carne Carne Bras Bras Toque Toque Boca Boca Doente Doente Choro Choro Cor 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 Amiga Amiga Vermelho Vermelho Rico 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 Através 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 Fritar 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 Quando 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 Erros 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 Escrever 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 Sonho 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 Ventoso 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 Urso 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 Rico Rico Através 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 Fritar Fritar Quando 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 Arroz 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 Escrever Escrever Sonho 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 Cavalo Cega 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 Vésibol 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 Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Por aí Por aí Por aí Por aí Chão 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 Leite 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 Caro 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 Grande 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 Aprender 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 Segue Segue Vésibol Vésibol Ficar de pé Ficar de pé Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Por aí Por aí Por aí Chão Chão Leite 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 Caro 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 Grande Grande Aprender Lise Aprender Tere Café de amanhã Café de amanhã Café de amanhã Comer 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 Ovo 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 Pescoço 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 Nublado 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 Mudança 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 Mãe 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 Sempre 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 Fique 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 Baixa 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 Café Café Da Manhã Café da Manhã Comer 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 Ovo Ovo Pescoço Pescoço Nublado Nublado Mudança Mudança Mãe Mãe Sempre Sempre Fique Fique Baixa Baixa Conhecer 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 Ombro 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 Chantar 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 Bambida 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 Início 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 Darf 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 Crescer 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 Pagar 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 Açar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Conhecer Conhecer Ombro Ombro Jantar Jantar Bebida Bebida Início Início Garfo Garfo Crescer Crescer Pegar Pegar Açar Açar Com licença Com licença Tênis 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 Pergunte Mover 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 Geleia Geleia Dirigir 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 Rápido 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 Enviar 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 Nadar 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 Bonita 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 Tesouras 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 Ténis Ténis Pergunte Pergunte Mover Mover Geleia Geleia Dirigir Dirigir Rápido Rápido Enviar Enviar Nadar 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 Bonita 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 Tesouras 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 Velho 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 Corpo 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 Sentar 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 Cofinho 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 De gás De gás De gás De gás Relógio 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 Enfermeira 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 Cachorro 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 Pausa 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 Visita 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 Velho Velho Corpo 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 Sentar Sentar Cofinho 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 Ligo De gás De gás Redon Pausa Visita Visita Amarbo 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 Feio 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 Bode 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 Veja 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 Chegar 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 Faço 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 Atrás 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 Filha 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 Interruptor 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 Encontrar Encontrar Amarbo Amarbo Feio Feio Bode Bode Veja Veja Chegar Chegar Faço Faço Atrás Atrás Filha Filha Interruptor Interruptor Encontrar Encontrar Saia 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 Convite 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 Bravo 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 Dente 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 Tir 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 Aguarde 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 Livro 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 Ver 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 Baixo 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 Morrer 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 Saia Saia Convite Convite Bravo Bravo Dente Dente Ter Ter Aguarde Aguarde Livro Livro Ver 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 Vacho 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 Morrer 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 Batata 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 Boa 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 Tigre 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 Cotevelo 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 Cotovelo Difícil 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 País 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 Presente 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 Cozinha 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 Forte 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 Jovem 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 Betata Betata Boa Boa Tigre 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 Cotovelo Cotovelo Difícil Difícil Atenção País 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 Pesente Pesente Cozinha Cozinha forte forte jovem jovem colocar 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 placa 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 fora 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 alto 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 descansar 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 socorro 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 bicicleta 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 mosca 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 por 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 quer 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 colocar 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 placa 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 fora 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 alto 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 descansar 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 pôr quer quer começar 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 conhecer 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 abrir 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 família 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 estômago 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 osso 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 certo 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 Dormir 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 Leva 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 Talvez 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 Começar Começar Conhecer Conhecer Abrir Abrir Família Família Estômago Estômago Osso Osso Certo 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 Dormir Dormir Leva Leva Talvez 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 Tio 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 Cortar 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 Cão 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 Caderno 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 Feliz 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 Formiga 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 Lapis 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 Experimentares 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 Entre 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 Doces 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 Tio Tio Cortar 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 Cão Cão Caderno Caderno Feliz Feliz Formiga Formiga Lápis 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 Experimentares 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 Entre Entre Doces 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 Faz 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 Vejo 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 Quente 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 PULGÁS PADS PADS VACA PEÃO 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 PEIMENTA 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 Pimenta Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Empurrar 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 Faz Faz Vejo Vejo Quente Quente Pulgar Pulgar Paz Paz Vaca Vaca Leão Leão Pimenta Pimenta Eu vou Eu vou Empurrar 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 Almoço 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 Lindo 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 Volta 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 Contagem 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 Cedo 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 Elogio Lindo O Lindo Tulsion O Lindo Longo Lindo Lindo Ótimo 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 Policial 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 Muito 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 Almoço Almoço Lindo Lindo Volta Volta Contagem Contagem Cedo 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 Elogeu Elogeu Longo Longo Ótimo 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 Policial 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 Muito Muito Coelho 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 Nariz 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 Gravata 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 Cadeira 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 Vender 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 ESPERANÇA ESPERANÇA COLA ÁGUA 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 Sujo 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 Coelho Coelho Nariz Nariz Gravata Gravata Cadeira Cadeira Vender Vender Esperança Esperança Cola Cola Água Água Molhado Molhado Sujo Sujo Fraco Fraco Joquita 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 Rir 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 Jis 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 Doce 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 Novamente 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 Cheio 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 Termina 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 Manter 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 Escova 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 Joqueta Rir Rir Giz Giz Doce 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 Novamente Novamente Cheio Cheio Termina Terminar Manter Manter Escova Escova Quiloroso 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 Preocupação 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 Conversa 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Falar 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 Perto 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 Pão 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 Aluna 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 Açúcar 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 Ponto 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 Quiloroso 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 Preocupação Preocupação Conversa Conversa Vida do pé Vida do pé Falar Falar Perto Perto Pão Pão Aluna Aluna Açúcar Açúcar Ponto Ponto Vestem 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 Pai 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 Precisar 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 Travai 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 Rompas Contar 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 Bumbeiro 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 Dar 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 Calça 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 Uralha 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 Vestem Vestem Pai Pai Precisar 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 Trabalho Trabalho Rompas 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 Contar Contar Bombeiro 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 Orelha Juntos 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 Grosso 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 Nunca 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 Conjunto 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 Seguro 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 Apreciar 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 Pega 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 Verde 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 Passar 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 Oneay 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 Juntos Juntos Grosso Grosso Nunca Nunca Conjunto Conjunto Seguro Seguro Apreciar 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 Pegue Pegue Verde 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 1A 1A